Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje vamos conversar do livro O Lado Obscuro, de Terry Fisher. O Lado Obscuro é lançamento da Faro Editorial e eu recebi esse livro em parceria com a editora. Eu confesso que eu fiquei muito ansioso para estar fazendo a leitura deste livro, porque é thriller, né gente? Vocês sabem que eu sou apaixonado. E eu vou tentar, em poucos minutos, passar para vocês todas as minhas impressões deste livro. Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo este livro ou qualquer outro livro, compre pelo link do canal, porque comprando por este link, vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo. Caso você ainda não me segue, corra lá para me seguir. Assim vocês vão ficar mais próximo de mim, sabendo da minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal. Então, se não me segue, corra lá para me seguir, ok? Então chega de enrolação e vamos logo começar essa resenha. Primeiramente, eu já quero logo falar para vocês que foi o meu primeiro contato com a autora. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. E eu já fiquei sabendo que ela tem outros livros aí bem promissor da editora. E claro que eu vou continuar, né, lendo essa autora, porque eu gostei muito da escrita dela. Aqui nós vamos conhecer a história de Senna Richard. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é uma escritora, best-seller, bem renomada pelos livros que ela faz. E claro que ela se refugia no mundo dos livros. E devido a algumas coisas que aconteceu na vida dela ali no passado, bem no início da sua vida, ela se tornou uma pessoa muito dura, uma pessoa muito cruel com ela mesma. Então ela não consegue deixar com que ninguém venha se aproximar dela. Ela não consegue se socializar com ninguém. Então ela mora numa casa bem grande, assim, para uma pessoa só. E ela é uma pessoa sozinha, uma pessoa sem amigos, uma pessoa muito bruta, uma pessoa muito fria. Mas sim, é uma pessoa que também tem muitas sequelas da vida. Ela é uma pessoa que tem as marcas da dor. Quando você começar a conhecê-la, começar a ler o livro, vocês vão começar a entender o dilema dessa mulher. E sim, ela já passou por muitas coisas na vida. Coisas, às vezes, que você pode até achar, assim, dá o porquê dela ser tão bruta. Mas mesmo assim, você fica com o pé atrás que não precisa dela ser assim. Não é porque a vida deu só desamor que você tem que se tornar uma pessoa bruta. E a gente conhece ela, assim, e no dia do seu aniversário, ela é misteriosamente sequestrada e abandonada numa cabana, numa casa, assim, totalmente a par da sociedade, num lugar distante. Ela não sabe quem sequestrou, ela não sabe onde ela está e ela não consegue sair de dentro da casa. Andando ali para os cômodos da casa, na hora que ela acorda ali, naquela cena já de sequestro, ela começa a conhecer o ambiente no qual ela está ali recrusa, sendo mantida em cativeiro. E ela encontra uma pessoa amarrada. E quando ela chega perto dessa pessoa, ela descobre que quem está ali amarrado é Isaac. Isaac é um cirurgião renomado ali na sua cidade. E ele, Senna, tem, assim, algo do passado que viveram junto. Eu não posso falar que vai ser, talvez, um spoilers. E eu não quero atrapalhar esse contato que vocês vão ter com essa história. Mas Senna e Isaac, eles tiveram uma história ali junto. Isaac, meu, que ajudou ela a passar por um dos, talvez, maiores transtornos. Ou, talvez, a maior barreira que ela enfrentou na vida. Então, Isaac ajudou ela a passar ali naquele momento. Aconteceu algumas coisas da parte da Senna que fez com que Isaac se afastasse dela. Então, passou um tempo, agora Isaac e Senna estão presos, sendo mantidos em cativeiro. Num lugar que ambos não sabem aonde é. Ambos não sabem quem está fazendo aquilo. E agora, eles vão ter que começar a lutar pela vida. E tentar arrumar uma solução. Arrumar uma saída pra sair daquele cativeiro. Eu confesso pra vocês que eles passam, assim, muitas cenas bem, assim, dramáticas. Que você fica ali, se colocando no lugar deles. Com pena deles, querendo entender o que levou pra que eles viessem a ser tratados ali. Iguais animais em zoológico. Então, a gente fica um pouco, assim, atento pra o que está acontecendo. É um thriller que consegue, meu, que entrar na sua mente. Você começa a querer arrumar algumas teorias. Pra tentar entender o que levou aquilo. O que está acontecendo. Então, a partir do momento ali que Senna e Isaac se encontram. A história começa a tomar aquela proporção de sobrevivência. Eles estão num lugar que eles não conhecem. Tem roupa ali que não são deles. A cama ali que eles não conhecem. Eles não sabem nada do que está acontecendo. Então, eles não sabem que dia que vai sair dali. Então, a partir deste momento, eles têm que começar a, talvez, arrumar alguma estratégia. Pra se manter vivo. Pra, talvez, guardar alimento. Porque hoje tem, mas possa ser que amanhã não tem. E a gente começa a sofrer junto com esses personagens. Eu achei que a autora foi muito sábia, assim, em fazer esse thriller. Eu achei que ela conseguiu fazer com que você ficasse preso. Apesar de não ser um dos melhores thrillers que eu já li. Eu consegui ficar eletrizado aqui do começo ao fim deste livro. Porque você fica com vontade de saber o que está acontecendo. Você fica com vontade de ver o desfecho aqui dessa história. Então, por mais que o livro comece ali com a cena já. Deles ali no sequestro. A gente meio que entende o caminho que eles percorreram. A gente entende a história de Isaac. A gente entende a história de Senna. Porque a autora vai começando a intercalar alguns acontecimentos ali. Com o presente e passado. Então, você fica a par de tudo que está acontecendo. E, em um certo momento, você começa a torcer para os personagens. Você, talvez, possa que tenha até um pouco de ódio com a forma que Senna é. Aquela pessoa fria. Aquela pessoa que sem sentimento nenhum. Mas, também, você consegue se apaixonar com o Isaac. Uma pessoa que é totalmente preocupada com as outras. Uma pessoa que se coloca no lugar das outras. Uma pessoa que vive ali para ajudar. Então, é bonito de você ver isso. Então, agora, Isaac e Senna vai ter que mexer em alguns fantasmas ali do passado. Para tentar encaixar uma peça na outra. E, talvez, resolver este quebra-cabeça. Da história, eu não posso falar muita coisa. Porque é thriller. E, qualquer coisa que eu falar vai ser spoilers. Mas, o que eu posso dizer é que é aquele thriller que consegue te prender, sim. É aquele thriller que você fica querendo saber dos acontecimentos. Querendo, como eu já disse aí, torcer pelos personagens. A história tem uma pegada muito gostosa. E, muito bem dosada de romance. E, eu acredito que isso foi um diferencial nesse thriller aqui que eu li. Porque, faz com que você fica vibrado ali com o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, você torcendo para o casal ali, protagonista. Torcendo para que, talvez, venha dar certo. E, se preocupando também. Porque, Senna, não tem só um problema. Tem vários problemas ali que cercam ela. Então, nosso coração fica na mão em muitas cenas aqui. E, eu acho que o ápice desse livro é o momento chave. O momento que eu mais gostei desse livro. É o momento que Senna conseguiu ver em Isaac o que realmente ele é. E, talvez, isso fez com que ela tomasse uma atitude, né? De aceitar o sentimento das pessoas por ela. É um negócio doido. É um negócio gostoso. É um livro viciante. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Confesso para vocês que eu torci para que tivesse um final diferente. O final aqui desse livro não é que é ruim. Mas, eu queria muito que fosse diferente. Por tudo que aconteceu aqui no livro, eu torci muito para que o final tomasse um caminho diferente. Mas, isso não faz com que a leitura fique ruim. Eu super indico esse livro. Se você gosta de um thriller aí que tem uma pitada de romance. É para você ficar, na mesma da hora, tentando solucionar aquele problema, aquele dilema. E, também, torcendo pelo casal protagonista. Está aí um livro que eu tenho certeza que vai te prender e vai te eletrizar do primeiro ao último capítulo. Bom, gente, é isso. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se gostou, não se esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Ok? Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.